Olá, a Feira Nacional da Agricultura Familiar tem apresentações musicais todas as noites. Os shows são no palco principal da feira que é realizada até domingo. Do Rio de Janeiro, a repórter Daniela Almeida tem as informações. Neste espaço de cerca de 40 mil metros quadrados da Marina da Glória, no Rio de Janeiro, foram montados três palcos. Este é o principal. Por aqui, já passaram artistas como Tom Zé e integrantes do grupo Teatro Mágico. O público confere também as apresentações de Cabi Amarantos, Elza Soares, Renato Borghetti e Amandu Costa, entre outros. Eles mostram a diversidade cultural do Brasil rural. E na programação de hoje à noite, Gabi Amarantos canta com Felipe Cordeiro e o grupo Quentes da Madrugada. No segundo show da noite, Elza Soares recebe no palco o cantor e compositor Totonho. Até domingo, a TV NBR transmite ao vivo os shows e os debates da feira. E você também pode acompanhar a cobertura pelas redes sociais. Acesse youtube.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr e twitter.com.br tvnbr. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.